E aí, viado, dá um salve aí pra nós aí, ó, fichador. Mano, ainda é bonzinho, ó, deixou um pedaço ali do muro ali pra deixar os outros, né, não? Esse cara que é zoião, mas nós é humilde, pô. Aí, na hora do, vamos ver se vai ficar na filmagem aqui, tá ligado? Aí, segura aí, já tá na filmagem. Tchau. 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 Tchau.